Deus é o autor de todas as coisas, menos do pecado. Em sua infinita misericórdia e onisciência, desejou dar à humanidade um prazer infinito que sempre chamaria a nossa memória para a lembrança do paraíso, como que a dizer aquilo que C.S. Lewis disse. Uma criança quer brincar, existe uma coisa chamada brinquedo. Um patinho quer nadar, existe uma coisa chamada água. Um homem quer viajar com sua esposa, existe uma coisa chamada transporte. Um marido quer prazer com sua esposa, existe uma coisa chamada sexo. Porém, se eu encontro em mim algum desejo que nada na Terra pode satisfazer, então a única conclusão é que eu não fui feito para este mundo. Mas veja, após o pecado original, se Deus tirasse o prazer sexual do mundo, iria ensejar a ocorrência de depressão e aumento na taxa de suicídios. Por isso, Deus manteve vivo o orgasmo na Terra e, com isso, tornou a vida terrestre menos sofrível do que na verdade é. Porém, o orgasmo sexual não foi extinto pelos castigos da queda, até porque era uma condição prévia da criação da raça humana, cuja eliminação tornaria as almas desequilibradas e desintegradas em sua inteireza. E por isso, o desejo sexual sempre se viu tentado a extrapolar o sexo monogâmico. Isto é, o orgasmo promíscuo passou a possuir muito mais força do que o orgasmo conjugal, até porque não sofre efeitos da rotina diária que todo casamento sofre. E assim, a batalha de Deus pela santidade se tornou uma luta inglória e, até certo ponto, invencível. Isto é, o orgasmo do amor livre é tão atraente diante da mesmice do casamento tradicional, que é o matrimônio cristão, que o próprio Deus encontra sempre forte concorrência para convencer o mundo das vantagens e benefícios do leito sem mácula. Converso sobre isso neste vídeo. Prezados amigos e inscritos do canal, estivemos, ao longo desses anos, analisando bem essa questão da depravação do mundo. e começamos a imaginar por que, de fato, existe tanta depravação. E aí não ficamos só na, vamos dizer assim, naquele pensamento rasteiro, naquela coisa simplória, que examina poucas fontes e não vai a fundo nas coisas. Então, é preciso ir além. Além do pensamento, além do tempo, até mesmo no espaço, na cultura, nós temos que ir além para descobrir por que isto acontece. É claro que a resposta, vamos dizer assim, mais simples e mais imediata que se dá é que o ser humano gosta de depravação mesmo, o ser humano gosta de sexo livre, não gosta de controles, adora promiscuidade, desequilidade. Enfim, isso é o que se diz normalmente, e aí entra no campo da religião para se dizer que não, é porque houve muita repressão, e aí para compensar os longos tempos de repressão, aí a humanidade se soltou, se rebelou, se soltou, e aí fez o que quis, e faz o que quer. Então, de certo modo, as opiniões vão sempre nesse rumo, e de certo modo também perfazem um pensamento simplista, é meio simplista. Aí nós tentamos rebuscar e buscar dentro da teologia algumas respostas, sobretudo na teologia cristã, e começamos a entrar numa num raciocínio que nos obriga, e quase sempre fazemos isso, nos obriga a fazer empatia com Deus, empatia com Deus. Imagine o que é, se é tão difícil fazer empatia com o próximo, fazer empatia com alguém, fazer empatia com o seu próprio filho, fazer empatia com sua mãe, com seus irmãos, com sua namorada, com sua mulher, isso é tão difícil, você imagine, você fazer empatia com Deus, é complicado, muito complicado. Mas, vamos imaginar, se é que é possível isso, mas vamos imaginar. veja, nós soubemos, nós sabemos pela teologia, que todo o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, não é? Nós sabemos disso, que antes de Adão e Eva não havia pecado, ok? Porém, a criação de Deus é muito anterior a Adão e Eva, não é? Muito anterior. E mais, sabemos também que Deus tem uma antevisão das coisas, pela sua onisciência, ele tem uma antevisão das coisas que vara aí toda a história, não somente a história da humanidade e do nosso planeta, mas a história da criação, da criação como um todo, que a criação é velhíssima, a criação só não é mais velha que Deus, mas é velha, é velha demais, vamos dizer, quase tão velha quanto Deus, porque Deus, até onde podemos imaginar, há não muito pouco tempo depois de sua existência, decidiu, por livre e espontânea vontade, por amor, por sentir de certo modo, entre aspas, a solidão, a solidão, porque antes da criação, Deus se sentia só, e só não era 100% só, porque ele é Deus, Pai, Deus, Filho, Deus e Espírito Santo, e aí, portanto, quando a Bíblia diz que Deus é amor, nós entendemos que ele é amor, mesmo antes de criar todas as coisas, não é isso? Esse raciocínio vem lá do C.S. Lewis, então, antes de criar todas as coisas, ele já era Deus e amor, porque, alguém pergunta, a quem ele amava, quando não existia nada? Ele amava a si próprio, porque Deus é amor, e é Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho Santo, então, eles são essa tríade, essa trindade, que se revolve no amor, e se ama, e nessa constância, perfeito, do amor perfeito, e do amor eterno, do amor infinito, eles viviam desta forma, sempre viveram assim, e a uma certa altura, houve, digamos, algum queixume, alguma coisa lá dentro de Deus, que disse a senhora, mas, seria tão bom, que esse nosso amor, pudesse ser compartilhado, que isso pudesse, ser transmitido para alguém, e nós pudéssemos, não só amar outra pessoa, que não nós, e também, pudéssemos ser amados, por alguém que não nós, né, e aí então, daí nasceu, a ideia da, da criação toda, e não sabemos precisar, isso aí, deve ter sido bilhões, trilhões de anos atrás, não sabemos, mas houve um instante, em que aconteceu isso, e portanto, nesta pré-ciência de Deus, da sua iniciência, e antevendo a criação que ia fazer, ele pode ter imaginado, que o pecado, poderia entrar, já que ele ia criar seres, com o livre-arbítrio, porque se criasse sem livre-arbítrio, seria uma, uma coisa sem graça, uma criação xoxa, sem graça, completamente, em soça, em soça, é criar robôs, e você sentir, amor por robôs, não tem graça, e também, que os robôs lhe amem, também não tem graça, o bom é, quando são almas, almas livres, perfeitamente livres, e que, livremente, voluntariamente, dediquem a você amor, ou devolvam a você amor, que seja reciprocidade, uma reciprocidade, com livre-arbítrio, então foi isso que aconteceu, Deus criou então, seres completamente livres, e aí, passou a, nutrir por eles, amor, e também, desejar receber deles amor, pois bem, isso, então, chegamos aí, adiantamos o tempo, até chegar na história da terra, né, porque a, a queda, a queda de um ser criado, ocorreu antes, muito antes da, da terra nascer, vocês sabem que, antes da terra nascer, antes da criação da terra, é, houve uma rebelião no céu, de anjos, que eram anjos de Deus, e que se rebelaram, contra, é, determinados desígnios de Deus, dizem que um dos desígnios, que fizeram esses anjos se rebelar, foi justamente o fato deles, não quererem, que a criação menor, que ele ia fazer, que era a criação, da humanidade, que essa criação menor, tivesse não só poderes angélicos, porque antes de pecar, Adão e Eva, tinham poderes angélicos, tinham poderes extraordinários, talvez até poderes capazes de, alterar a óbita de um planeta, enfim, coisas assim, é, é, de mexer com o sistema solar, né, é, fazer a criação de um novo planeta, então eles tinham poderes angélicos, né, extraordinários, e com a queda perderam isso, e também, eles se rebelaram também, com o fato de que Deus deu a eles todo esse poder, inclusive o poder sobre os próprios corpos, os corpos deles, ao ponto de eles poderem, digamos assim, determinar, certas reações do corpo, pela mente, pelo controle mental, então, por exemplo, esses seres, Adão e Eva, sem pecado, eles poderiam, é, vamos dizer assim, é, ter uma comunicação íntima deles, com a natureza, com as plantas, com os animais, certamente entendiam a linguagem dos animais, os animais entendiam a linguagem deles, e eles também poderiam, digamos, na ocorrência de alguma, é claro que, antes do pecado, não havia doença, mas se houvesse alguma doença, com a santidade deles, eles se autocuravam, autocuravam, sem a necessidade de nenhum médico, nenhum remédio, etc, então eles tinham um corpo autoimune, autoregenerável, né, pois bem, quando eles pecaram, aí, eles perderam todo esse poder, dado por Deus, e, então, temos que entender, já que Deus os fez, com a previsão, ou seja, com antevisão, ou a pré-ciência, Deus também previu, para eles, é, doar a eles, doar para essa criação, o prazer, infinito, do sexo, que isso daí, também foi causa, de inveja dos anjos, que não queriam, nem que Adão e Eva, tivessem poder angelical, e nem prazer angelical, nem o prazer celestial, essa coisa, infinita, né, que eles jamais, imaginavam isso, eles queriam o que? não, esses seres são inferiores, então terão prazer inferior, são inferiores, terão poder inferior, mas Deus não, Deus, mostrando seu infinito amor, coroou Adão e Eva, dos poderes angélicos, dos prazeres angélicos, enfim, de tudo que é, da natureza superior, dos anjos, ele colocou, naqueles seres diminutos, feitos com corpos, de barro, feitos, do pó da terra, portanto, frágeis, no sentido, da sua constituição física, porém, com um poder mental extraordinário, ao ponto de mexer nas estrelas, mexer no sistema solar, e ter orgasmos infinitos, enfim, foi assim que fez, isso aí gerou a rebelião nos anjos, e os anjos caíram, e Deus os expulsou, e os aprisionou, na terceira dimensão, aí dentro da região, onde a terra existe, pois bem, então, o que é que aconteceu? A partir do pecado, de Adão e Eva, a vontade de Deus, e a lei de Deus, continuou, obrigando-os, obrigando o casal, a ir para a santidade, porque Deus os criou, santos, e sempre, os voluntariando, para a santidade, para que eles, quisessem ser santos, e se mantivessem santos, e para existir a santidade, eles não podiam ter sexo livre, ele teria que ser o sexo conjugal, o sexo realmente marital, matrimonial, e que esse sexo, que daria o orgasmo infinito para eles, mas dentro desse limite do casamento, que é um homem, feito para uma só mulher, e uma mulher feita para um só homem, então era desta forma aí, e esta forma de Deus entender, esta santidade deles, e isto era o padrão santo, padrão santo era isto, então, quando houve o pecado, que Adão e Eva caiu, o que aconteceu? Esses, esses controles, e essas leis, que estavam dentro da mente deles dois, foi completamente desintegrado, foi desbaratada, essa ordem, a ordenação, a organização, dentro da cabeça deles, eles ficaram completamente desequilibrados, e aí portanto, os poderes também ficaram, à mercê, de almas inconstantes, de almas desequilibradas, e aí Deus imediatamente, propôs aos anjos dele, os anjos do bem dele, que, vamos dizer, cercassem, e blindassem, a árvore, a árvore da vida, a árvore da vida, para que, aliás, a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, minto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então, que os anjos blindassem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles, já em pecado, Adão e Eva já em pecado, não tomassem mão, ou não lançassem mão desta árvore, e adquirissem poderes extraordinários, talvez igual dos anjos, porém, com o pecado, poderes dos anjos, mas com o pecado, então, para evitar que eles ficassem seres físicos, mas com poderes de anjos, e seres malignos, como poderes de anjos, então, Deus blindou aquela árvore, cercou, protegeu aquela árvore, para que eles não tivessem contato, e aí, então, passaram a viver aqui na terra, a vida comum de seres humanos, e Deus, desde aquele instante, pedindo que, olha, o caminho é a santidade, o caminho é a santidade, é ir para o casamento, o caminho é para o casamento, é o matrimônio, não pode haver sexo livre, não pode haver promiscuidade, não pode haver infidelidade, tudo, Deus sempre procurando, por lá, da santidade, e aí, o demônio foi depravando-os, devagarzinho, e dessa maneira de depravar, as coisas que foram ser mostradas, foi justamente isso, olha, o prazer sexual de vocês aí, não precisa curtir só um com o outro, só Adão com Eva, né, quando nasceram os filhos, era só a esposa, com o esposo lá de cada filho, até mesmo na época de Noé, viu-se lá a família, só a família de Noé, só podia ser assim, não, então o demônio foi desfazendo toda essa ideia, e mostrando que a promiscuidade, o sexo livre, né, e de certo modo a infidelidade, isso aí era maravilhoso, porque geraria muito mais prazeres, muito mais prazeres, né, já que, o prazer que Deus estava pedindo para o casal, era o prazer somente homem e mulher, e somente aquele marido e aquela esposa, e nada mais, e um prazer que iria enfrentar a rotina do casamento, e essa rotina talvez até desgastasse esse prazer, e já se tornaria um prazer meio sem sal, talvez meio sem graça, né, então isso foi o demônio estilando na cabeça dos casais, de Adão Eva, mas também dos casais que nasceram, dos casais que existiam, e foi espalhando isso, de tal maneira que, o sexo livre, a promiscuidade foi se espalhando, né, e aí nós temos que olhar isso, de uma maneira assim, vamos dizer bem figurada, mas também realista, de que o combate de Deus, lutando pela santidade, contra o demônio, que luta pela depravação, então o combate é esse, santidade versus depravação, então esse combate, que Deus faz com o demônio, para Deus querendo a santidade, empurrando o povo para a santidade, e o demônio querendo a depravação, empurrando o povo para a depravação, esse combate se tornou injusto, se tornou, como é que se diz, desequilibrado, é um combate ingloro, ingrato, porque o orgasmo sexual, existe entre qualquer homem, e qualquer mulher, qualquer homem sente isso, qualquer mulher sente isso, então se, a regra, desde o início da criação, tivesse sido esta, a regra fosse a seguinte, se fosse a seguinte, um homem só pode gozar com uma mulher, e aquela mulher só pode gozar com aquele homem, então se fosse assim, o instinto sexual fosse assim, e realmente, o homem só tivesse prazer com uma só mulher, e a mulher só tivesse prazer com um só homem, aí ficava fácil, Deus encaminhá-los para a santidade, porque bastaria dizer, olha, vocês se casam, e está aí o prazer de vocês, vocês só tem esse prazer, ela com você, e você com ela, só existe isso aí, só vocês dois, se vocês forem procurar outra mulher, ou procurar outro homem, não encontrarão prazer lá, é só dor, sofrimento, tudo de ruim, vai ocorrer, não vai ocorrer nada, digamos que o organismo tivesse um mecanismo, que na hora que você transa com uma pessoa, que não é sua esposa, sentisse dor, e ela na hora que transasse com um homem, que não fosse o marido, sentisse dor, se fosse assim, aí essa batalha seria mais ou menos fácil, pra Deus, porque bastaria encaminhar o casal para o casamento, estava resolvido, porém não é assim, o prazer continuou, o prazer, vamos dizer, sexual, que continua em todas as pessoas, e é curtido entre todas as pessoas, quer dizer, o prazer pode aparecer, de qualquer homem pra qualquer mulher, e qualquer situação, qualquer mulher com qualquer homem, isso aí, o prazer aparece de qualquer forma, né, então aí, a sedução do demônio é muito mais forte, para qualquer homem e mulher, porque, enquanto Deus, tem nas mãos a rotina do casamento, e a, vamos dizer assim, essa vida sem graça, que o casamento acaba gerando, com a rotina, de ficar, o casal vira quase irmão e irmã, já quase não se interessam pelo outro, já não sentem, atração, e quando sentem, já não é uma coisa tão aprazível, já não desperta aquela libido maravilhosa, então, fica uma coisa meio sem graça, enquanto que o diabo, na proposta dele, não, ele continua colocando, algo que é sempre atraente, é sempre muito tesão, é sempre muito, muito empolgante, excitante, por quê? Porque é coisa nova, né, ele diz assim, não, pegue outras mulheres, pegue outros homens, porque ali tem um novo prazer, é um outro prazer, é outra vagina, é um outro pênis, então vá procurar essas mil coisas, que você vai ter sempre mil prazer, então nós estamos querendo com isso, dizer que essa batalha, que Deus luta contra o demônio, ou seja, a batalha da santidade contra a depravação, é uma batalha muito difícil, muito complicada, porque se trata de uma humanidade perdida, de uma humanidade doente, doentia, com a cabeça depravada, com a cabeça desequilibrada, com os instintos sexuais aflorados, incitados, né, então, como é que Deus consegue atrair, pessoas para o casamento? como é o casamento sério, que eu digo decente, sério, santo, santificado, como é que Deus consegue atrair? É complicado, é raríssimo isso, é raríssimo, e eu digo que é raríssimo por quê? Porque mesmo nos casamentos entre cristãos, entre cristãos, a infidelidade conjugal é a norma, a infidelidade conjugal é a norma, isso é o que acontece, vamos dizer, nas grandes famílias, né, é o que acontece em todo canto, a infidelidade, então, quer dizer, o que Deus quer, que é a fidelidade conjugal, e a santidade, é quase utópico, é quase utópico deste mundo, enquanto que para o demônio é muito fácil, é simplesmente mostrar ali, o cara tem a esposa, aí ele mostra na rua, três, quatro mulheres seminuas, lindas de morrer, muito mais lindas do que a mulher dele, e essas mulheres vêm sorridentemente, e jogando pequenas lisonjas para o cara, e já dizendo que quer ir para a cama com ele, tá certo? Isso acontece normalmente, a três por quatro, então é muito complicado, essa batalha, né, então é uma batalha injusta, ingrata para Deus, e para nós que temos que espalhar isso para o mundo, e pedir as pessoas que sigam o padrão da santidade, e pedir que as pessoas façam um casamento decente com Deus, e que honrem esse compromisso com aquela única pessoa, e sejam fiéis no casamento, então para nós, é complicadíssimo, para nós que somos pregadores, para nós que somos pastores, para nós que educamos as pessoas na fé, é complicadíssimo, porque a sedução do demônio é sempre mais poderosa, é sempre maior, e Deus já sabia disso na época da queda, ou antes da queda, já sabia disso, então ele já, ele entrou, ele resolveu lutar esta luta, entrar nesta batalha, mesmo derrotado, porque no sentido do prazer, Deus está derrotado, porque evidentemente o prazer sexual do casamento, é muito menor do que o prazer do sexo livre, do sexo, como é que se diz, promíscuo, é muito menor o prazer do casamento, então você pedir, que uma pessoa deixe um prazer maior, prazer maior, por um prazer menor, você pedir, que uma pessoa, é como se fosse uma pessoa, que está com muita fome, muita fome, aí você tem dois pratos na mesa, um prato somente com um bifinho, um pequeno arroz e um ovinho, ou um prato maravilhoso, com tudo ali, com arroz e feijão, com carne, com frango, com tudo que ele pensava, então aí você chega e diz, olha, troca aquele pratão bem grande, você que está com muita fome, você troca aquele pratão bem grande, e pegue só esse pratinho pequenininho, vocês acham que isso é fácil, convencer uma pessoa, que está morrendo de fome, a trocar um prato grande, cheio, que iria saciá-lo, por um pratinho pequenininho, talvez até com três ou quatro pipoquinhas lá, será que a pessoa preferiria isso? Não, então é uma batalha muito difícil, muito complicada, e aí, dá uma explicação, para vocês, de por que, que é tão fácil depravar a humanidade, por que a humanidade cai tanto no sexo, por que as pessoas, se encaminham para o inferno, com a maior facilidade do mundo, quando tem uma tentação sexual no meio, ok? Então é isso aí, não sei se expliquei, é claro que é uma conversa um pouco tosca, para a gente falar, mas, é uma tentativa de abordar esse assunto com vocês, que é, um assunto, vamos dizer, bastante para lá, de profundo, e que, de um modo geral, não se fala isso, comumente, principalmente nas igrejas, eu acho que não se vê isso, né? É isso aí, então, fiquem com Deus, procurem a santidade em suas vidas, sejam exemplos de decência, esqueçam a depravação, e, fiquem em paz. Música 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 Música